Neste projeto, vais aprender a criar um pequeno desenho algorítmico que vai criar uma espiral. A espiral não é desenhada por ti, tu vais apenas programar as variáveis e os comandos que vão permitir ao programa desenhar esta espiral ou outras que tu consigas obter, alterando os valores dos passos e os valores dos graus. Vamos começar por abrir a aplicação Tinker, que é um pequeno ambiente de programação que nos permite criar pequenos jogos, animações e outras experiências. Entrando no Tinker, vou agora tocar na opção Projects e a seguir, na lista de projetos, clicar aqui no botão Mais para criar um novo projeto e vou escolher um projeto em branco, New Project. Agora a seguir, posso alterar este ator que eu tenho aqui, estou agora a tocar nele, estou a ver ele mexer, vou aqui apagá-lo e vou importar um ator que se ajuste mais ao meu projeto. Este ator tem muitos trajes, vou tocar aqui no lapinhos para alterar os seus trajes, só quero um e já está como eu quero. Tenho um cenário, podia depois explicar-vos como é que vamos alterar este cenário, a escolha do cenário, mas para já, para já, vamos começar a programar o nosso desenho. Então, para isso, vou entrar aqui numa área que é a área de programação. Conseguem ver aqui estes icônes estranhos que parecem linhas de código, é esta área que temos de usar. Vou entrar em programação e agora vou-me certificar que estou a programar o objeto correto. Reparem que estava ativo o stage, o palco, não vou programar o palco, tenho que tocar no objeto que quero programar, porque senão não vou programar aquilo que eu quero. Ele tem já algum código inserido, eu vou deitá-lo fora, vou tocar nele e arrastar até o que é o caixa de lixo e largar. E agora vamos programar o nosso desenho. Vou começar por fazer o seguinte, vou buscar aqui um evento OnStart. OnStart significa que quando iniciar, ou seja, quando clicar aqui neste botãozinho do Play, vai começar a minha programação. Depois de criar o evento OnStart, vou agora criar a variável dos passos, ou seja, aquilo que me vai permitir controlar o movimento do meu personagem. Então, para isso, venho aqui a opção Fx e vou escolher a opção New Variable e vou-lhe chamar para simplificar passos. E vou dizer que é global e Create. Não aconteceu nada certo, mas reparem que aqui na listinha de opções apareceu aqui um retângulozinho a dizer passos. É a minha variável que eu posso usar quando necessitar. Ora bem, então eu agora vou dizer que quando começa o programa, o meu personagem vai ter já pré-definido um ou dois passos. Então, para isso, vou escolher a opção Set Select Variable e vou arrastar para encaixar no OnStart. Vou tocar aqui onde diz Select Variable e vou escolher passos e vou dizer, por exemplo, que são quatro passos. Para começar, não está a mão. A seguir, eu vou querer que ele faça um desenho. Portanto, vou ter que lhe dizer, arranja uma caneta. Onde é que estão as canetas? Se repararem bem, aqui na lateral do Tinker, há aqui um iconzinho que parece mesmo uma caneta. Então, acertaram? É mesmo isso que vamos fazer. Então, vou tocar na caneta e vou escolher a opção Pen Down. Vou tocar nela e arrastar e deixar até encaixar nos passos. O que é que isto me vai fazer? Quando clicar aqui no arranque, ele vai andar quatro passos e mais nada. Então, agora eu vou continuar a programação. Agora, eu vou querer que ele repita uma ação muitas vezes. Para fazer isso, tenho que vir às estruturas de controlo, que estão logo aqui a seguir à estrelinha. E vou escolher uma chamada Ciclo, que é uma ação que se repete muitas vezes. Vou escolher o Ciclo Repeat. Eu vou alterar o número para... 10 é muito pouco. Vamos pôr 200. Que é muito menos do que parece. Agora, a seguir, vou agora controlar o movimento do meu ator. Então, para isso, vou tocar na opção de Movimento. Tem aqui este iconzinho que parece um menino a correr. E vou dizer duas coisas. Primeiro, vou lhe dizer que, quando começa o programa, ele vai para o centro. Ou seja, faz GAUTOO 00. E vou encaixar isto logo aqui no início. E já está. Agora, a seguir, vou lhe dizer que, move 10 pixels. Mas, se eu fizer isto, ele vai sempre repetir 200 vezes o mover 10 pixels. Eu não quero isso. Eu quero que ele mova o número de passos. Então, para isso, vou agressar aqui à opção das variáveis. E venho buscar aqui. Lembram-se de eu ter dito que aparecia aqui um retângulozinho muito pequenino. Venho buscar aqui a variável dos passos. E vou colocar aqui esta variável. Isto significa que, sempre que isto se repetir, ele vai buscar este número e vai repetir. Ok. Ele agora vai andar este número de passos. E, a seguir, vai rodar um bocadinho. Isto é o truque que nos permite fazer a animação. Então, para rodar, adivinhar, vamos ter que ir ao movimento. Ou seja, ao icon aqui do rapazinho que se move. E vamos buscar aqui um turn. Pode ser para a esquerda ou para a direita, como preferirem. E agora, em vez de dizer 15 graus, vou dizer 120 graus. Ou 122, que costuma ser o número que dá melhores resultados. Vamos testar. Parece que não aconteceu nada, certo? Bem, aconteceu. Ele repetiu. Dantas vezes, isto mesmo, que andou 4 pixels, evoluou 120 graus. Nós queremos que isto aumente. Então, para isso, vamos agora fazer mais uma coisa. Vamos voltar ao controle. E vamos buscar um bloco de temporização. Vamos procurar um que diz Wait. Um Espera. E vou arrastar o Espera para dentro do Repeat. E vou encaixar, a seguir ao Turn. Um segundo é imenso o tempo, embora não pareça. Então, eu vou aqui alterar para 0,01 segundos, que é para ser mais rápido. E a seguir, falta-me só mais um promenorzinho, que é o seguinte. Esta variável, eu posso alterar o valor de forma automática. Então, eu vou fazê-lo de forma incremental. Como fazer isso? Vou tocar aqui nas funções e variáveis e venho buscar a opção Change Select Variable by 1. Aqui vou escolher a variável que eu tenho, que são os passos, podia ter mais. E agora vou dizer que ele muda, por exemplo, por 5. Ou seja, sempre que ele repetir esta ação, ele vai acrescentar 5 ao valor anterior. Portanto, ele começa com 4 passos. Repete uma vez, são 5 mais 4, 9 passos. Repete a segunda vez, são 9 mais 5. Ok. Acho que já perceberam. Vamos testar. E já está. E com este código, conseguem fazer este tipo de desenhos algorítmicos. Se quiserem mudar o fundo, vamos tocar aqui no fundo. Vamos tocar aqui nas opções do fundo. Tocar em Properties, Add Background, e posso escolher um fundo, ou posso também desenhar um fundo. É ao vosso gosto. Estou aqui no X, e já está aqui outro efeito. Também posso mudar a cor do meu sprite, do meu objeto. Então, para isso, vou tocar aqui no lapinhos, e vou escolher, por exemplo, Set Pen Color, logo no início. Aqui onde diz 0000, vou tocar, e vou escolher uma cor, por exemplo, este branco aqui. Pronto. Agora já aceitou. E mudamos a cor, ao nosso programa. Mas, e se eu quiser fazer o tipo de espirais? Muito fácil. Estão a ver aqui o truque dos graus, onde diz no tipo de 22. Eu vou tocar, e vou escrever outro valor. Por exemplo, vou escrever 90. O que é que irá dar? E já muda por completo, o meu desenho. Se eu escolher, por exemplo, 174, estou agora a pôr ao acaso, já me dá, um outro padrão visual, completamente diferente. Viram qual é o truque? Primeiro, temos que definir, uma variável, que vai controlar a distância a que o meu objeto se vai mover, e depois programas o objeto para repetir muitas vezes, o andar, um número de passos constante, que depois vai virar o número de graus que nós definirmos, esperar um tempo muito, muito curtinho, tipo 0,01 segundos, que é para ser assim muito rápido, porque senão, mas fica mais lento. Muda a variável incremental, dando mais um valorzinho, e à medida que vai repetindo, vai aumentando o desenho e vai criando um padrão visual como este ou outros, que vocês irão de certeza descobrir experimentando com os valores dos graus. Obrigado. Obrigado. Obrigado.